Agora, o adversário do nosso querido Pedrinho vai virar DJ Vamos lá Pedrinho Todo mundo com a mãozinha pra cima aí, vamos lá Pedrinho Vamos lá assim, ó, vai, vai Passa pro lado de cá DJ Pedrinho, DJ português, é o clima, mãozinha pra cima, vamos lá Quem tá feliz dá um grito aí Vira pra lá pra mostrar a galera aí Tá começando a festa do Pedrinho, volta pra cá Vamos lá, solta aí o Pedrinho, vai só DJ português e DJ Pedrinho Ao som dele, você não consegue